Fala, pessoal! Beleza? Oi, marmotinhas lindas! Estamos aqui de volta pra mais um vídeo de Arena Pokémon aqui no server do Pixel Spardamon, gente! Pixel Spardamon! E hoje nós estamos na entrada do ginásio de fogo, gente! Pois é, esse tapete vermelho estendido para nós aqui! Porque hoje nós vamos ir lá tentar enfrentar esse maledicente e ver se a gente consegue derrotá-lo, né amor? Pessoal, tá tudo pronto, fala que passa pela gente, é tentara! Já tentaram? Já tentaram? Não, não tentamos ainda! Tá difícil, tá complicado, gente! Não tá nada fácil! Mas antes de ir lá, a gente também quer ver hoje o supremo, o sensacional lendário da Momo! Né, Momo? Eu! Pois é! Meuzinho! Exatamente! Então, a Momo foi lá, ela pegou o lendário dela e a gente ainda... Ela não abriu, a gente vai ver qual que é o lendário dela pra gente descobrir aqui qual que é o lendário dela! É, ele é surpresa, ele é shiny, ele é bonitão, vamos ver se sai um haiku, todo mundo tá tirando um haiku também! É verdade! Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Então, galera, lembrando, se vocês gostarem, deixa aquele like maravilhoso de vocês aí embaixo e não se esqueçam também de compartilhar o vídeo pra ajudar bastantão a gente! Igual o Caíque aqui, ó! Isso aí, Zé! Ô Caíque, deixa o seu like aí! Deixa o seu like aí também! Então, bora começar o vídeo, gente! Bora lá, vambô! Bom, gente, começando aqui, então, mais um episódio e vamos lá, antes de entrarmos nesse ginásio aqui, eu quero falar algumas coisinhas, tá? Primeiro, eu quero ver qual Pokémon que o Momo vai tirar, qual é o lendário shiny que ela vai tirar. Então, eu vou aqui, barra Fips. Mas antes, enquanto você vai fazendo isso, eu quero falar, gente, dá uma olhada no meu time ali do lado, que coisa linda, que coisa sensacional, tá? Pode fazer inveja com o seu time, Lucas, é métrio, por favor. Eu peguei o meu Poliwag e upei ele pra Polireal, como vocês podem ver ali, ele tá level 55, já lindão. E eu também estou com um Ampharos level 55, gente. Eu ganhei esse Ampharos level 40 e pouquinho, tá? E eu ganhei ele do mesmo carinha que deu o Scissor, o Scyther que ele deu pra você. Foi um Scissor, né? Scissor, Scissor. Um Scissor. Só que eu perdi o nick dele aqui no meio das coisas. E eu perdi no dia também, no meio das coisas. Eu tinha marcado aqui, mas eu perdi o seu nick. Cara, você deixa aí um comentário aqui nos vídeos, por favor, porque a gente vai te agradecer nominalmente, né, falando o seu nick no próximo vídeo, porque eu, infelizmente, marquei e não sei aonde eu perdi o seu nick aqui, tá? Então, foi mal. Mas foi ele, a mesma pessoa, então brigadão pelo Ampharos, porque, cara, vai ajudar pra caramba. Nossa, eu estou no meu agradecimento. Eu ia agradecer isso aqui, ó. Ah, uma Master Ball? Que tal? Uma Master Ball. Foi o João que me deu, foi semana passada, estava jogando por aqui. Ele pegou e falou, aqui é uma Master Ball, falei, não precisa, tá? Mas, está, ali me deu. Gente, a gente sempre fala, né, quando vocês dão as coisas pra gente, a gente fica, claro, muito agradecido, do fundo do coração. Mas a gente não quer que vocês fiquem dando as coisas pra gente, se vai faltar pra vocês, galera. Então, se vocês têm uma coisinha só pra vocês, tal, não precisa ficar dando pra gente pra agradar ou qualquer coisa, porque a gente já ama vocês de qualquer jeito, tá, poxa? Não precisa não, tá? Fiquem pra vocês as coisinhas, se vocês forem precisar. Se estiver sobrando, tal, claro que isso vai dar, ok. Claro que a gente aceita também, né? Não vamos fazer por menos. Mamô? Vamos lá, então? Vai lá, pega teu VIP. Pega teu VIP. Pega teu... Esqueci o nome desse bicho, seu lendário. Meu Deus. Ah, você tá me zoando que veio um bom. Você tá me zoando que veio um bom. O quê? Um célebi! Um célebi. Que da hora! Ele é elétrico, não é? Eu não sei. O que ele é? Ou ele é psíquico? Eu não sei o que ele é. Cara, que da hora, um célebi. Que bonito e super sua cara, Mamô. É muito a sua cara. Peraí. Que da hora. Não, ele não é elétrico. Nossa, ele foi embora. Definitivamente ele não é elétrico, ele é psíquico, eu acho. Ai, gente, eu sou por fora. É, sério, eu não lembro, cara. Não lembro de cabeça. Sumário. Psíquico e grass. Psíquico e grass, é. Psíquico e grass. Isso aí, cara, que da hora, que da hora. Nossa, ele é da hora pra caramba. Peraí. Eu tenho o Lich Seed, Confusion, Recover, Hill Ball. Nossa, o bicho já veio destruidor, level 1, já. Ah, que da hora, Mamô, você é sortuda. Eu vou te furtar durante a noite. Você é lebindo a chai. O que? Você faz o que? Te furtar durante a noite. Tá, vou furtar pro seu nariz. Enquanto eu vou entrando aqui na arena. Gente. Será que você passa, Mamô? Parabéns pra Mamô. Eu não sei se eu passo, tá? Eu não sei se eu passo, mas eu quero primeiramente testar, porque eu sei que esses caras aqui, eles estão com os ataques maledicentes, tá? Eu tava vendo, eu sei que ele tem Pokémon aqui elétrico, né? Os Pokémon elétricos. Ele tem Pokémon de fogo aqui com ataque de grama, com ataque de ground. Então, tá tudo feito pra destruir a gente, cara. Eu fiz um teste. O primeiro Mamôzinho. Hum. E é o Nine Tails, né? Nine Tails, tá. Nine Tails já é pica, né? Sim, ele já é forte, ele já é forte. Aí o filho da mãe me vem com Energy Ball. Que é um Grass. Grass? É Grass? É um tipo Grass. Não, é Energy Ball. Energy Ball é normal, não é, mamô? É um dos melhores ataques de grama que tem. Não, Energy Ball é de Grass? É de Grass, não. Eu ia começar com o meu ânforos, mas compensa começar com ânforos? Peraí, Grass bate um em elétrico. Então eu vou começar com ânforos mesmo, porque bato só um em elétrico. Eu vou falar porque se você fosse começar com algum de água... Já ia tomar na cabeça. Ou de... De ground? Ground, você ia tomar na cabeça. Já tá na cabeça, já. Eu tomei, meu ferro foi, né? Sério, mas então vamos lá. Anforozinho, é você mesmo que vai começar então, meu querido. Já ia ser você, agora vai ser você mesmo. Ninetales, ânforos. E vamos para um de charge. Tirou um tiquinho. Ninetales, os Flametower. Cara, mesmo que o Flametower, ele tirou mais ou menos. Vamos para um de charge. Beleza, já foi. Ânforos tá com metade da vida, mas já foi. Tô no Arcanine. Ele usou o overheat, cara. Arcanine, vamos para o de charge. Nossa, ele vai levar meu ânforos, mas já deixei o Arcanine também no risco. No risco, no risco, no risco. Boa, mamão. Linda, ele tava paralisado, não levou. Cheguei no Magma. Ah, que legal, que legal, que legal. Mas, cara, meu ânforos tá com nove de vida, cara. Mas, mamão, você chegou no terceiro com o Pokémon. O que é isso, velho? Cheguei no terceiro com o Pokémon. Vamos para o de charge, que o de charge é o mais forte que eu tenho. Não deu. Usou Psyche, que então... Psyche? Quem que usou Psyche? É um ataque que ele tem. Magma? Que isso, Magma? Tanto Poli-Real agora, né? Poli-Real. É bom, porque eu não sei quais ataques ele tem, então não sei. Cara, o que ele usou em mim? Por quê? Psyche, que é Critical Hit. Ah, vai ver se eu tô na esquina. Ele quase deitou meu Poli-Real. Meu Poli-Real tá com 29 de vida, cara. É absurdo. Ah, isso é absurdo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, uh, já arranquei a metade da vida do Flareon. Vai lá, Flareon. Só com Poli-Real? Ah, Poli-Real, Poli-Real. Já deitou o Flareon. Cheguei no Charizard. Charizard. Charizard, Charizard, Charizard. O louco, aí, 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 é mancada. Vamos lá, Bubble Bean. Uh, deitou, deitou. Ele usou Earthquake, velho. Earthquake é mancada. Earthquake. Nossa, isso é TM também. Agora, agora eu vou com quem? Agora eu vou com o meu Sand Slash. Você usou dois Pokémons agora. Eu usei dois, vou com o meu Sand Slash. Vamos lá, Sand Slash, Earthquake, você também. Tem sorte, tem. Ele usou Overheat. Já era? Choose a new Pokémon, sim. Aff, nossa, o Sand Slash é fraquinho, né? Pois é. O Jig é bom contra o Charizard? Ele é voador ou não? Eu acho que ele é voador e fogo, mamão. Então, Stone Edge. Stone Edge. Stone Edge que é pedra. Porque, é, ele é voador. Porque... Ele deitou! Como que ele deitou? O meu Pokémon de pedra com ataque de fogo! Isso não existe! Na verdade, se ele for muito forte, pode ser que exista, né? Pior que eu tenho só ataque ground com esse daqui, velho. Ah, ataque ground. É, não vai dar... Mas pera aí, pera aí, calma. Não vai dar muito certo. Ele é fogo e voador mesmo. Haiku, é com você, meu filho. Haiku! É com você. É de ground e leva zero. Earthquake, Earthquake. E eu só tenho ataque ground com o meu My Rock. Ele tá com risco. Ai, quem eu perdeu? Perdi. Ah, o meu amor foi por um tri. Ah, cara. Pokémon de fogo. Ficar me derrotando com ataque de fogo é demais, né? Não valeu, meu amor. Não valeu essa. Gente, foi por muito pouco, cara. Foi por muito pouco. Mas se você dá mais uma mini pedrinha, você pode acertar. Olha, não. Com certeza, com certeza. Com certeza. O negócio não tá muito feio, não. Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer uma coisa? O quê? O quê? Oh, quer trocar um... Quer botar meu Fly Alligator? Não, não. Não, não precisa. Não, eu tô leve assim. Não, mas... Não, não precisa. Sério. Eu tô leve assim. Eu vou tentar tentar mais uma vez? Sem o passem nada? Só tentar mais uma vez? Só tentar mais uma vez? Mas você não quer mesmo? Eu comprei esse Fly Alligator? Não, não quero. Vamos só ver como é que as coisas saem agora, galera. Ah, tudo bem. Depois disso, eu vou treinar mais um pouco. Vamos lá, vamos lá. Anforos. Vamos lá. Tamo mais ou menos na mesma. Tamo mais ou menos na mesma. Cara, tá acontecendo exatamente a mesma coisa, tá? Ah, mas é. Esse início foi exatamente a mesma coisa. Só que agora eu não vou... O Magmar é o quê? O Magmar é só fogo. Só fogo. Eu vou usar o meu Marowak contra ele, cara. Marowak? Sim. Você não usou Marowak a hora? Usei. Você morreu, né? Mas, é. Não deu muito bem. Beleza, já levei ele com o meu Marowak. Agora vem o Flareon. E eu vou usar Boomerang. Flareon e os Dig. Dig, 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 dig. Dig, dig. Droga. Ele tem dig também, o Flareon? Flareon tem dig. Legal, levou o meu Marowak. Eu vou usar agora o meu Raikou. Ele levou com dig isso, o Marowak? É, pra você ver como as coisas estão por aqui, né? Mas é. Ok, né? Ok. Tá, tá, tem do meu Raikou, né, Raikucinho? Você não... Você podia colocar o ferro lá do Raikou, não tá mais baixo aí? Oi? O Raikou não é o level mais baixo, tem? É, é. Sério, se você não passar, troca pelo meu... Agora, quem que eu uso, Momo? O Sand Slash, o Onix ou o Poli Reel? Quanto o Flareon... Ele tem... Ele tem Dig. Lembrando que ele tem Dig. Então, eu acho que não compensa usar Poli Reel, porque a água vai levar. Ele apanha de terra. De terra. Então, vai ter que ser... O Onix, ele é Rock e Ground. E o Sand Slash é Ground. Os acho que o olhar é o Onix nesse momento. Eu vou tentar o Onix. E vamos tentar no Spawn Edge. Oh, levou. Levou, levou. Levou, levou. Nossa. Levou. Agora, agora é o Charizard. Charizard. Charizard e os Overheat. E o Oznti Very Effective, mesmo assim, da Fenty no meu Onix, velho. Como assim, velho? Hit Kill no meu Onix. Mano, o que que tá acontecendo com esse Charizardinho? Não sei. Não sei. Não sei o que tá acontecendo com esse Charizard aí, não. Cara, que absurdo. Poli Real, sobrou você, meu amigo. Poli Real, sobrou você. Não, sobrou só você, mas... Ah, meu Deus. Vai, Poli Real, vai que você tá indo lindo. Vai... Charizard e os Flare Beats. Charizard e Fainted. Charizard e Fainted. Tá bom? Flore, 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 Flore ganhou... Não, não, peraí. Tem 100 Slash ainda pra jogar contra quem? O quê? O quê? O quê? O Charizard e o Shine, velho. Mas, cara... Essa aqui... Tá, oi. Mas você quer os cinco Pokémon, o outro foi o cinco do teu ginásio. Meu Deus, meu Deus. Momô, que absurdo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mas tá indo... Como é que eu já liguei? Tô indo emprestada? Tá indo... Ai, foi por pouquinho. De novo? Foi por muito pouquinho, cara. Foi por muito pouquinho. Eu tava levando ele com o meu rollout do Sand Slash, velho. Ai, o que deu errado? Foi por pouquinho. Não, ele usou um ataque e me derrotou, cara. Mas foi por muito pouco, gente. Que da hora. É, se eu tivesse com um Pokémon um pouquinho mais forte, porque o tadinho do meu raiculta é o level 37 aqui, com certeza eu levava. Eu vou só dar mais uma upada nos meus Pokémon, Momô. Porque daí eu acho que eu passo. Sim. Daí eu acho que eu passo. Tá bom, então. Ai, 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 ai. Então, gente. Fui lá e dei mais umas treinadas. Muito treinadas, muito treinadentas. E coloquei meus Pokémons nesses level aqui que vocês estão vendo, tá? Não foi fácil. Não foi favorável. Não foi tranquilo. Não foi favorável. Mas, beleza. Dei a supada e vai ser minha tentativa de novo. Eu fiquei faltando muito pouco pra conseguir, galera. Foi mais uma questão mesmo de até um pouco de sorte, talvez. Se eu tivesse dado um pouco de sorte, eu teria passado. Pegou um crítico ou desviado de algum ataque dele. Não foi o caso. Foi uma batalha, digamos, limpa, né? Uma batalha honesta. Todo mundo acertou meio que todo mundo. Tirando aqueles ataques de fogo que estavam matando. Meu Onix, né? Mas é que seu Onix devia estar meio... O problema do Onix é que ele tem pouco HP, cara. Ele tá level 54 agora. Eu peguei ele mais uns 4 levels, eu acho. Mas ele tem 114 de HP. 54. O meu Haiku, que tá level 45, tem 141. Tipo, né? Então. Mas, beleza. Vamos lá. Com quem que ele tá lutando, será? Bom, eu vou tentar lutar contra você, Vulcan Man. Vamos lá. Beleza. Anfaros contra Magmar. Anfaros contra Magmar. Mudou a ordem. Ué? Não, Ninetales? Assim. Ok, mas... Vamos lá. Descharge. Agora vem Ninetales. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, Anfaros. Linda, Anfarosinho. Tô com a Arcanine agora contra a Arcanine. Ah, a Arcanine levou o meu... A Arcanine levou. Contra a Arcanine... Contra a Arcanine é bom levar quem? O Arcanine, ele tem uns ataques de terra, não é? Ataques de terra. Então, eu vou pôr um Pokémon de terra contra ele, não é? Não. Acho que é melhor. Elétrico apanha de terra? Não, elétrico não bate em terra, mas apanha de terra. Apanha, levou a dor. Eu vou tentar por o Marowak. Sei lá. É. Vamos ver o que o Marowak faz aqui. Não! Essa foi linda, Marowak! Marowak! Boa, Marowak! Agora o Flare é um Marowak. O Marowakzinho, mano! Marowak, você acha que... Ai, Flare é um music de Dig. Ai, meu Deus, Dig. Ah, vai, inventa isso. O problema é... O Dig vai matar meu Marowak. Fique só vendo. Fight Marowak. Eu vou pôr... Então, enquanto eu sou, eu pôr no Focus Energy. Beleza, e vamos lá. Vamos no Boomerang enquanto isso. Meu Deus, deu hit kill no carinha. Já cheguei no Charizard, Momo. Olha o Marowak. O primeiro... Um herói improvável. Não, eu tô no segundo Pokémon. Meu primeiro foi Amphoros, mas... Olha o herói improvável. Marowak leva 45. De novo, Marowak surpreendendo. O meu lá também foi, hein? O Marowak surpreendendo aqui. Só que agora o Marowak não vai poder fazer muita coisa, né? Porque o Charizard, infelizmente, o Charizard não vai tomar dano de ground. Então, eu vou ter que substituir Marowak. Você foi um guerreiro improvável. Você não tem ataque normal com o Marowak? Não tenho, não tenho. O Thresh, você não pegou? Eu acho que eu até troquei ele, eu não lembro. Eu vou ter que... É que eu quero pegar um TM depois com o Marowak. Marowak, eu tenho que dar uma arrumadinha nele. Mas vamos lá, Sandy Slash, e você, então? Nossa, tomou metade da vida já. Vai no rollout. Charizard de Flame Tower já derrubou o meu. Ah, meu Deus, vai começar. Vamos, Onix. Dá ruim. Mais ou menos, vamos ver Stone Age. Vamos lá, por favor. Uh, linda, linda. Chegou no último. Sand Storm, Sand Storm. Já usei Sand Storm. E agora Stone Age. Ah, meu Deus, vai. Ai, vai. Stone Age. Deu muito bom, porque eu montei o... Uh, uh. Passou? Essa foi linda. Mamã, como é a minha musiquinha da Vitória? Chacalacabum. É, a dança da Vitória. Ah, Chacalacabum. É, a dança da Vitória. Ah, mas a minha música da Vitória foi sensacional. Foi lindo, gente. Mais uma vez, mais uma vez, temos que agradecer todos ao Herói Improvável, tá? O Herói Improvável surge de novo. Marowak. Level 45. Deu um show, tá? Deu um show. Não quer falar nada, não, mas ele tá... Ele é o meu level mais baixo, junto com o Haikus. Dois tem level 45 ali, cara. Anforos level 58, tomou Fenty. Sand Slash level 53, tomou Fenty. Ele foi lá, lutou bravamente. Só tive que trocar ele no Charizard, porque ele não ia dar dano no Charizard, né? Foi lá e o Onix. O Onix também lutou bravamente e conseguiu dar uma porrada maravilhosa, cara. Sabe o que eu consegui passar, Mamã? Por quê? É porque eu peguei Sandstorm com o Onix. O Sandstorm, ele cria uma coisa que tira um pouquinho de vida, mas ele aumenta os danos dos ataques de pedra. E depois eu usei um Rock Sled. Um Rock Sled? O que ataque foi? Eu usei um Stone Edge, que já bate... Já bate... 80. Não, bate 100. Bate 100. Stone Edge bate 100, cara. Stone Edge bate 100 usando o Sandstorm. Cara, que... Nossa, foi sensacional. Foi sensacional. Destruí aquele Shine dele. Quem diria que Onix e Marowak seriam os nossos... Os heróis improváveis, hein? Acho que os dessa batalha. Nossa, gente. Mas foi sensacional. Aqui tá minha ciclidinha assim. Mamã! Oi. Você não vai tentar, não? Vem cá. Ah, posso passar vergonha? É. Mamã não conseguiu treinar muito os pokémons dela, gente? Ela tá com os pokémons lá e os pokémons é baixinho. Eu não sei o que eu uso aqui, a não ser que eu faça essa vida. Pode chorar, Mamã. Tenta aí. Vamos só ver. Se você não passar, você treina mais. Mas foi linda, foi bonita. Eu vou deixar muito obrigado pelo apoio. Apoio de todos. E um XDzinho. Aqui, ó. Foi linda. Ah, já era, já. Esse é o seu primeiro pokémon ou já é o último, já? Tá o primeiro. Já foi, já. Já foi, Mamã. Né? Deixa eu ver qual que vai agora. Ai, mamãzinha. Boa, boa. Magnetom, Mamã? Magnetom, Mamã? Magnetom. Mas o Magnetom é Steel. Steel toma dois. De fogo. Mas é que eu não tenho. É, apesar que ele é Steel elétrico. Mas o elétrico eu acho que toma um, então ele continua tomando dois. Mas é que eu não tenho o que jogar. Porque no primeiro já foi dois pokémon. No primeiro, Mamã. Mas você tirou, sei lá, um biscoito da fita telha aqui. Um biscoito. É. Esse sim é uma escolha, mas... Ah, mas ele vai sacar um aqui, ó. Usou Energy Ball em mim. Ah, carambola, hein. Que leve que ele tá também. Mas deitou pelo menos. No primeiro você não ficou, Mamã. No primeiro você não ficou. Feraligator. Mas deitou pra cana. Mas tirou uma vida gostosa da Arcanine, hein. Largou a Arcanine ali no biscoito de vida. Agora vem o Poli Real. Poli Real é lindo, Mamã. Você tem que upar seu Poli Real. É, você tem que upar seu Poli Real, que ele tomou um dano agora. Mas levou também. Chegou no terceiro. Olha lá, Mamã. Chegou no terceiro. Olha, e tirou mais uma boa vida do Magma também antes de deitar. Olha lá, Sand Slash. Sand Slash é meia da hora. Esse pode é você. Vai, Sand Slash. Representa o Sand Slash. Não, não representou muito. Atirou uma dança, mas não representou muito. Vai, Marão. Ah, o herói é improvável. Não. Mas já morreu. Dessa vez não foi tão herói. Era seu último, Mamã. É. Ela sai capispacha, Tadinha. Saí do ginásio. Essa coisa é passada. Ai, Tadinha. Mas, Mamã, agora você tem que dar a sua treinada. Você ficou ali me apoiando, me ajudando, enquanto eu treinava os meus Pokémon. Agora é a sua vez de treinar, Mamã. Eu fiquei trocando, eu troquei vários Pokémons aqui. Eu vou te ajudar agora a montar um timão aqui pra passar desses caras, beleza? É, me ajude, Tadinha. Eu te ajudo. Galera, mais de qualquer forma, foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Se vocês gostaram, larga o like de vocês aí embaixo. A gente já tá chegando perto de mais uma vila, mais um lugar novo ali pra gente descobrir. E se vocês gostaram, galera, deixa aquele like maravilhoso aí, que ajuda bastante a gente. É isso aí. E inscrito que deu o ânforos pro Lu, por favor, aparecem de agradecer, porque você ajudou pra caramba, meu filho. Com certeza. Muito obrigado, de verdade. Nossa, esse ânforo aí foi o cara que tava com a Maruac, mas ele ajudou bastante. Ah, ele ajudou bastante, com certeza. Mas valeu. Brigadão, de verdade, galera. Um grande abraço e fui. Tchau, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E também segue a gente nas redes sociais, que sempre ficam aqui na descrição do vídeo. Isso aí. Tchau. Tchau.